está ao vivo espero que o pessoal esteja esteja me escutando Felipe, eu pedi pra fazer um teste está me escutando? está me escutando está me escutando está me escutando está me escutando não está o que você pode me dizer, Felipe? está ótimo são sete horas vou fazer o seguinte quando o pessoal está chegando já vou colocar na tela vamos lá, compartilhar compartilhar tela compartilhar olha agora vamos clicar ok opa, ok Felipe, me dê mais uma resposta está vendo a tela inicial? oi Felipe está vendo que que é um estou um só a tela ou o o o o minha gente antes de começar eu estou estou vendo o seu ajuste aqui melhor para vocês não perderem nada para a gente poder começar tá ok então minha gente eu queria esperar pelo menos uns 5 minutos 10 minutos para a gente começar apesar de ficar gravado mas o pessoal pediu para esperar e enquanto isso eu queria dizer a vocês que eu gosto eu gosto de ensinar eu amo ensinar eu estou aqui justamente porque me pediram para gravar as aulas e a a acadêmica chamada Adela junto com o Everton seu namorado eles me ensinaram uma forma de gravar pelo YouTube então eu espero que ao término essa aula ela fique gravada no YouTube para quem quiser quem não estava podendo assistir porque estava de plantão porque estava em outra atividade que possa assistir depois como eu disse eu eu gosto muito de ensinar eu amo ensinar e desde 2000 me formei em 2002 entrei no pronto-socorro aqui de Maceió em 2005 e desde 2005 que tem gente que tem acadêmico que me acompanha no pronto-socorro ou seja são são anos com com vocês são anos tentando dar o meu melhor para poder ensinar vocês para que vocês tenham uma vida uma vida uma vida médica uma vida profissional melhor com mais tranquilidade porque a gente sai muito assustado da faculdade tá então eu sempre tentei dar a mão e apoiar para que desse tudo certo para vocês e continuo fazendo antes de começar a aula eu queria dizer para vocês o seguinte que a ventilação mecânica é difícil realmente eu não vou mentir para vocês é complicada eu sou apoiador dos fisioterapeutas respiratórios tá eles fizeram sua fisioterapia e fizeram sua especialidade em fisioterapia respiratória incluindo a ventilação mecânica fizeram cursos a parte e hoje em dia não se fala mais em UTI não se fala mais em emergência se não tiver um fisioterapeuta tá meus amigos meus amigos me ajudaram a fazer essa aula Nailton Euro Rafa me ajudaram a fazer essa aula eu agradeço aqui a eles espero que eles estejam assistindo porém tem situações que a gente não tem fisioterapia eu acredito que algumas UPAs não não tem então a gente tem que saber pelo menos conhecer a ventilação mecânica saber colocar os parâmetros iniciais e depois se a gente tiver no local uma UPA transferir para um hospital maior então gente a minha aula é basicamente essa hoje vão ser os princípios básicos da ventilação mecânica e na próxima aula para a semana que eu vou entrar realmente na ventilação mecânica e eu vou tentar falar um pouco de gráfico também tá mas hoje será mais princípios básicos para poder entender outra aula não dá para a gente ir por lá tá bom eu fiz o TI quando eu fiz o TI 2005 para 2006 na época estudei bastante a ventilação mecânica e o que eu notei é que houve uma modificação dos aparelhos então esses foram os primeiros em 1928 eu tive a vontade de colocar eles porque um acadêmico numa das discussões que a gente teve ele lembrou ele disse doutor tem aqueles pulmões né aquelas pulmões metálicos aquelas primeiras ventilações mecânicas eu tirei a foto da internet e coloquei aqui para vocês achei a sacada dele maravilhosa e daí em diante o que nós temos são respiradores são máquinas poderosíssimas né o o o o conceito não modificou o conceito é o mesmo por incrível que pareça houve poucas modificações agora as máquinas são impressionantes então vamos para os conceitos básicos tá minha gente eu vou começar se alguém tiver alguma coisa para dizer eu não acredito que eu não consigo olhar aqui os comentários mas talvez eu consiga olhar aqui pelo pelo celular tá tem uma deu um problema no meu computador tô conseguindo ligar queria muito assistir mas vai ficar gravado eu espero tá espero que fique gravado bom vamos lá minha gente vamos começar com os conceitos como eu disse a vocês o primeiro conceito é sobre ventilação tá a ventilação é o movimento a ventilação não tem troca de oxigênio quando vocês vão forem estudar a intubação de sequência rápida vocês vão ver lá no item de pré-oxigenação que o livro ele diz assim quando utiliza o ambu não precisa a palavra precisa porque tem situações que a gente vai ter que fazer mas ele bota assim não precisa ventilar aí você fica se perguntando poxa o que é isso ventilar é o movimento é você apertar o ambu ou seja ventilação é quando o ar passa através de movimento mas não existe troca o tórax da gente ele movimenta e você tem a ventilação já é diferente da oxigenação a oxigenação sim a oxigenação é a troca ou seja na intubação de sequência rápida você deixa o ambu bem acoplado e você não ventila mas o oxigênio que está na máscara através da pressão da válvula e da bolsa ele vai oxigenar tá bom essa oxigenação só funciona quando o paciente ainda está acordado e ventilando espontaneamente o tórax dele está subindo e diminuindo por vontade própria tá bom então conceito ventilação é o movimento e oxigenação sim é a troca da dos gales quando você passa no UTI ou até numa emergência você escuta o povo dizendo assim drive ah o paciente tem drive pra sair o cara não tem drive pra sair ah o drive dele é bom então o que é drive é controle neural quando todo mundo falar pra você quando as pessoas falam pra você assim drive tem que vir na sua cabeça o controle neural então é o controle de fazer a ventilação tá então você pode chamar de drive ventilatório então quando vocês forem no consenso quando vocês forem ler trabalho científico ou então até na vida prática você vai ver o pessoal dizendo ah não tem drive ventilatório ou seja não tem controle neural para a ventilação outro conceito importantíssimo é a difusão a difusão é o processo passivo ou seja não se gasta energia onde a molécula ela vai de uma área que tá mais concentrada para a de menos concentrada por exemplo o alvéolo ele tá rico em oxigênio o sangue que tá passando pelo pulmão está pobre em oxigênio então de forma passiva há uma troca o que tá rico de oxigênio entra já o gás carbônico que está rico no sangue ele passa por vela e eu preciso de que? eu preciso da ventilação do drive ventilatório pra colocar o oxigênio o gás carbônico pra fora e adquirir mais oxigênio olhem essa pizzazinha que eu coloquei isso aqui é o pulmão da gente e é tudo que a gente tem dentro do pulmão da gente com vários conceitos eu vou pular tudo isso eu só quero que você aprenda um conceito que é o conceito de volume corrente minha gente esse conceito é fundamental pra você entender a ventilação mecânica que é mais ou menos o seguinte o volume que é o volume de ar que a gente vai trabalhar o volume corrente é aquele ar que a gente respira puxa pra dentro e bota pra fora sem grandes esforços então você que está me escutando agora você nesse momento está respirando então você está fazendo volume corrente você está colocando o ar pra dentro da sua marina e jogando pra fora sem esforço se você fizer esforço por exemplo isso aqui já não é volume corrente volume corrente é sem esforço tá é no repouso então uma pessoa normal ela tem grava isso a primeira coisa que tem que gravar tem volume corrente entre 5 a 10 ml por quilo de peso tá certo por quê porque tem pacientes que realmente ele consegue adquirir um volume maior tem pacientes que não conseguem então fica na faixa entre 5 a 10 ml e você se o paciente tem 70 quilos 5 vezes 70 o paciente vai ter 350 ml que vai entrar e vai sair se você tem 10 10 70 quilos vai fazer com 10 ml por quilo você vai ter 700 ml que vai entrar e sair então esse se chama volume corrente tá certo se eu faço um esforço eu tenho o meu volume corrente aqui de 500 eu botei um valor de 500 aí eu faço um esforço isso se chama capacidade vital tá certo porque eu quero que vocês aprendam esse conceito porque no respirador você vai botar o volume corrente do paciente uma faixa de segurança que ele possa ainda puxar mais um pouco de ar ou retirar o ar que é a capacidade vital sem fazer lesão pulmonar o que não pode é ultrapassar desse limite se ultrapassar desse limite a gente vai ter lesão pulmonar outro conceito importantíssimo isso aqui vocês vão ver muito em emergência UTI espaço morto espaço morto é tudo que é ventilado ou seja o local passa o ar mas ele não tem troca então a gente tem um espaço morto fisiológico nossa boca nosso nariz não existe troca é um espaço morto e a gente tem aquele espaço morto que é o tubo o circuito o respirador isso tudo é espaço morto então você vai ver muito assim às vezes o fisioterapeuta ele chama faz assim Luciano olha rapaz tem muito espaço morto aqui vamos reduzir esse circuito ok pega um circuito menor pega vamos ver se a gente diminui você vê muito no covid você tem o tubo o filtro aí você tem às vezes ainda tem o tracaque ainda tem o filtro isso aí tudo aumenta o espaço morto é ruim para o paciente tá então vem a primeira pergunta para deixar na cabeça de vocês se o meu pulmão aguenta 500ml eu boto uma faixa de 500ml de volume corrente sem esforço e um ambu onde tem a válvula onde tem a bolsa ele fornece de 1000ml a 2000ml porque a gente usa ele porque a gente não utilizaria por exemplo um ambu menor que tivesse só 500ml porque o ambu ele tem que vencer todo o espaço morto para poder chegar no pulmão então como eu disse a vocês na intubação de sequência rápida enquanto o paciente está respirando ele mesmo consegue vencer o seu espaço morto mas quando o paciente faz quando a gente faz um bloqueador neuromuscular quando o paciente faz um bloqueador neuromuscular quando a gente faz nele aí ele paralisa isso aqui aí você vai ter que ventilar para vencer ou seja um adulto se você pegar um ambu de 500ml um ambu infantil não vai conseguir fazer o mesmo efeito tá bom alguém falou a sua imagem de vídeo tá bem maior do que o slide dá para mudar deixa eu tentar mudar aqui disseram que a minha imagem tá maior que o slide deixa eu botar assim eu acho que vai ver só o slide veja aí minha gente se isso aqui ficou melhor tá vamos lá e aí minha gente eu acho que eu saí da tela né alguém pode me dizer se eu saí da tela não sei se ficou legal tô olhando aqui Adela Felipe tá legal posso continuar então minha gente vamos ter que vencer esse espaço morto com o ambu tá bom então primeira coisa que eu vou dizer a vocês tem doenças tem doenças que aumentam o espaço morto por isso que a gente tem que ter o conceito de espaço morto tem doenças que aquilo ali vai aumentar o espaço morto se eu aumentar o espaço morto eu tô dizendo o seguinte que eu tenho mais espaço é está só eu tenho mais espaço sem a acho que aqui fica melhor agora aqui ficou melhor Felipe tu me diz isso ficou melhor tá então minha gente tem doenças que eu aumento o espaço morto ou seja eu vou ter mais área para ventilar e não vai ter troca então a gente tem que tomar cuidado com essas doenças peguem o conceito tá então eu já falei pra vocês do volume corrente pra que eu vou utilizar esse volume corrente para descobrir agora o volume minuto então o que é o volume minuto eu disse a vocês que o volume corrente eu tô respirando aqui e o A tá entrando e o A tá saindo ok isso aqui se eu multiplicar o volume corrente ou seja lembra aqueles 500ml 5ml por quilo 6ml por quilo se eu multiplicar pela frequência respiratória eu vou ter em um minuto o volume que entrou e saiu dentro de mim tá entendendo então isso aqui vocês tem que aprender porque no ventilador vai ter lá o volume corrente e vai ter lá o volume minuto pra você entender aí você diz assim poxa o que é esse volume minuto que tá aqui não o volume minuto que tá aqui é o volume corrente mas a frequência respiratória se eu multiplicar os dois eu vou saber quanto eu tenho de volume minuto vou tentar explicar vou tentar exemplificar pra vocês pegarem tá um paciente tem 70 quilos e respira 16 incursões por minuto o que é que eu faço pra descobrir meu volume minuto eu pego 5 ml por quilo lembra que eu falei lá atrás que o paciente pode ter de 5 a 10 ml por quilo então eu pego 5 ml por quilo e multiplico pelos 16 incursões por minuto então 5 ml 5 vezes 70 dá 350 eu pego isso vou multiplicar pelas incursões e eu vou ter um volume minuto de 5600 ml por minuto só que tem um detalhe é bom a gente trabalhar com litros por minuto tá certo você vai ver lá na ventilação mecânica no respirador litros por minuto você não vai achar o valor de 5600 então volume minuto já tá dizendo é o volume em um período de um minuto pega isso na cabeça volume minuto então você só precisa decorar ou aprender o conceito de volume corrente e você multiplica pelas frequências respiratórias bom minha gente se eu falo em frequência respiratória eu tô dizendo a vocês que frequência respiratória são quantas vezes eu respiro em um minuto então um paciente deitado ou então um paciente sentado eu pego um reloginho marco aqui um minuto e vou contando as incursões os ciclos que ele tá fazendo um, dois em um minuto eu vou ter a frequência respiratória só que tem um detalhe quando você soma você tem que somar o que ele puxa e o que ele solta isso se chama ciclo então quando eu vou contar a frequência respiratória não é só o que entra não é o que entra e é o que sai então é a soma dos dois eu preciso peguem isso ciclo que isso vai ter na ventilação mecânica tá o aparelho a máquina ela trabalha com esse conceito de ciclo é o que entra e o que sai é um ciclo tá então vamos lá frequência respiratória que eu disse a vocês é as quantidades de vezes que a gente vai respirar em um minuto essa respiração é o ciclo o ventilador como eu disse a vocês ele tem alguns detalhes então ele não trabalha com esse conceito ele trabalha com o conceito de tempo de cada ciclo pega aí vou tentar explicar a vocês o cara que fabricou ele não fabricou pra você ajustar ali no aparelho na frequência respiratória tipo assim bota aí 16 incursões por minuto não por quê porque ia ficar discordante ou seja ia ter uma ventilação que ia passar vamos dizer assim 3 segundos e a outra frequência respiratória e a outra incursão ia ser 4 segundos então ia ficar descoordenado no paciente então ele programou o tempo de cada ciclo pra ficar idêntico olha que coisa impressionante olha que coisa belíssima o cara fez o seguinte o cara deixou cada ciclo com o mesmo tempo cada um então vamos ver vamos deixar isso pra bem claro pra vocês entenderem vamos voltar às 16 incursões por minuto só que lembrando o ventilador não trabalha com a frequência respiratória você coloca a frequência respiratória mas ele lê da seguinte forma em um minuto eu vou ter 16 ciclos ele tem sensores que em vez de ele trabalhar com um minuto ele vai trabalhar com segundos então em vez de eu botar um minuto você bota 60 segundos então em 60 segundos eu tenho 16 ciclos vamos raciocinar fazendo uma regra de 3 por quê? porque eu preciso descobrir quanto tem quantos segundos tem um ciclo porque o ventilador ele trabalha com segundos então o que é que eu faço numa regra de 3 60 segundos eu tenho 16 ciclos x ou seja um segundo eu tenho desculpa x eu tenho um ciclo então vamos lá voltando essa fórmula pra cá x será com 60 dividido por 16 então x significa o seguinte eu tenho 3 um ciclo tem 3,75 segundos minha gente quando você ajusta no respirador assim 16 de frequência respiratória ele está dizendo que o aparelho ele vai ciclar 16 vezes com o mesmo tempo em 3,75 segundos 16 vezes é assim que o aparelho funciona então a gente tem que raciocinar o aparelho que ele dispara a tempo então não é frequência respiratória ora ficou fácil agora ficou fácil eu utilizando essa regra de 3 toda vez que eu colocar embaixo a frequência respiratória eu vou saber quanto tem em um ciclo vou fazer outro teste com vocês vamos dizer que no aparelho eu ajustei lá 10 de frequência respiratória aí eu quero saber quanto tem um ciclo qual é o tempo daquele ciclo ficou fácil eu pego 60 que é 60 segundos e divido por 10 eu vou ter então que um ciclo equivale a 6 segundos botem isso na cabeça porque a ventilação mecânica ela trabalha com o tempo de cada ciclo tá certo mais na frente isso vai ficar mais claro qual o objetivo da ventilação mecânica proteger vias aéreas substituir ou auxiliar na ventilação e oxigenar simplificando protege vamos pegar os dois conceitos que eu dei lá em cima ventila e oxigena então se você tiver uma doença que prejudica a sua ventilação por exemplo uma ela ela que você não tem mais ventilação vai ter que tracar os tamins lá e viver com o resgurador pro resto da vida uma de oxigenação o covid eu vou ter que entubar até o organismo resolver pra tirar ou uma proteção de via aérea eu tenho um grande queimado que queima a boca orofaringe tudo e você sabe vai fazer um edema depois ele pode morrer eu vou proteger a via aérea eu tenho um paciente com trauma cheio de sangue com destruição de face eu entubo pra proteger a via aérea vamos simplificar mais esse objetivo quando é que eu utilizo a ventilação mecânica uma insuficiência respiratória aguda o que é que eu faço assim que eu entubo o paciente então eu descobri que ele está em insuficiência respiratória aguda então ora gente entubei e agora o que é que eu faço vou chamar o médico eu vou ter que ajeitar o modo ventilatório do paciente eu vou ter que ajeitar o volume correndo que foi o conceito que eu dei a vocês eu vou ter que colocar uma frequência respiratória um FO2 esse aqui é um conceito novo que eu já digo já pra vocês uma pipe e a sensibilidade do aparelho se eu der isso aqui de forma inicial que eu vou dar pra vocês pode aliviar pode relaxar pode ficar tranquilo que você vai conseguir mexer no respirador para todo mundo é só mexer nesses parâmetros vamos lá sempre que entubar fazer uma regulação inicial gente volume corrente que eu falei lá atrás pra vocês é de 5 a 10 então o que é preconizado é você colocar de início de 6 a 8 só que não é por quilo de peso do paciente é pelo peso predito porque é isso vou tentar explicar a vocês vamos dizer que nesse covid eu vi muitos pacientes assim 160 quilos eu vi pacientes 180 quilos tá quando o paciente ele engorda ele não engorda o pulmão ele fica do mesmo tamanho o que engorda o que vai é a gordura então é por isso que eles mandam fazer de 6 a 8 ml pelo peso predito agora complica porque tem essa formulazinha aí embaixo que na hora da agonia da emergência como é que eu vou lembrar aí essa semana eu puxei a minha amiga Rafa Rafa me diz aqui qual é o segredo que vocês utilizam isso aqui desse peso predito ela disse doutor é fácil olha aí a gente tem uma tabela essa tabela errada de estudo a gente não precisa calcular eu ampliei a tabela e fui olhar ela é pela altura ele pega a altura minha gente veja aqui o exemplo que eu dei pra vocês 1,50m ele já dá o peso predito teve um cara super inteligente que já calculou tudo e colocou o lado esquerdo é pra homem e o lado direito é pra mulher se eu quero 6ml por quilo eu vou dizer o que? eu vou ajustar lá o volume do paciente até o paciente chegar a 286,5ml olha que negócio impressionante né porque o certo seria eu calcular depois que eu calculasse 6ml por quilo eu ia dar x valor em vez de calcular o cara fabricou essa tabela então se eu quero ventilar o cara em 6ml por quilo eu vou mexer no volume e deixar o cara com 286ml vou dar outro exemplo o cara tem 1,64m eu chego lá olha essa tabela e vou ajustar até chegar a 363 isso tem na internet gente se vocês quiserem pode baixar na internet é só colocar a tabela de peso predito e andar com ela no bolso porque aí não precisa fazer porcaria de cálculo nenhum vamos mais mais um pouquinho de conceito quando você entuba o paciente você vai botar vou botar o paciente como eu disse atrás uma frequência respiratória o normal de um ser humano normal é de 12 a 20 tá a gente vai ter que colocar entre 12 a 16 entre 12 a 14 não precisa ser 20 tá bom agora vamos para um conceitozinho novo agora para vocês com o fluxo inspiratório ou o tempo inspiratório visando manter inicialmente uma relação IE entre 1 para 2 ou 1 para 3 e reavaliar após a lesometria poxa agora eu comprei que é um pouquinho peraí eu botei lá uma frequência respiratória vamos dizer de 12 tem aparelhos como eu disse a vocês depende do aparelho tem aparelhos novos que tem botão para o fluxo tá certo e todos os aparelhos tem um botão para o I e o E mas vamos lá são dois conceitos novos esse conceito é a relação do tempo inspiratório e o tempo inspiratório lembra que eu disse a vocês que o aparelho ele só funciona com a teoria do tempo com o conceito de tempo ele não funciona com frequência expiratória ele quer que o paciente tenha um tempo inspiratório e um tempo expiratório onde o expiratório ou seja aquele ar que sai tem que ser maior do que o ar que dentro ora gente é lógico se entra 1 e sai 0,5 vai ficar aqui dentro aí vai entrar 1 de novo e ficar 0,5 1 ficar 0,5 vai começar a fazer lesão pulmonar então tem que entrar 1 e sair 2 lembra que eu falei para vocês da capacidade vital o paciente ele consegue colocar para fora um pouquinho mais de esforço ele consegue botar para fora então para evitar lesão para evitar lesão sempre vai ter uma relação de 1 para 2 1 para 3 ou 1 para 1 1 para 0 9 dependendo da doença mas nunca muito baixo o ex nunca baixo vamos voltar para aquele nosso cálculo minha gente que a gente fez agora vocês vão entender o cálculo lembra que eu disse a vocês que era só pegar a frequência respiratória eu pego 60 segundos e divido pela frequência respiratória vamos fazer com 10 eu tenho 60 aqui divido por 10 e eu vou ter um tempo um ciclo de 6 segundos isso significa o seguinte quando eu coloco na máquina um tempo inspiratório de 1 e um tempo expiratório de 2 esse que está aí no cantinho 1 para 2 eu estou dizendo o seguinte que vai entrar 1 e sai 2 então se o meu tempo é 6 segundos vai entrar 1 e sai 2 vai entrar 1 e sai 2 eu posso considerar o que? que vai entrar 2 e sair 4 ao todo eu vou ter um tempo de 6 segundos e os ciclos vão ser idênticos 6 segundos 6 segundos 6 segundos será 2 para 4 2 para 4 olha que coisa maravilhosa porque a ventilação mecânica o aparelho só entende se for a tempo bota isso na cabeça outro conceito diferente que eu botei para vocês é o fluxo gente eu confesso que o conceito de fluxo sempre me deixa complicado o que é fluxo o que é fluxo o que é fluxo bota só isso aqui na cabeça fluxo é igual a velocidade é a velocidade que o A vai entrar ou seja é fluxo da inspiração é a velocidade que ele vai entrar então ele pode entrar rápido ou ele pode entrar mais lento o normal entre 40 a 60 litros por minuto quais os conceitos que eu estou dando para vocês tá vamos voltar ao tempo a relação inspiratória que é o tempo inspiratório do tempo expiratório e eu disse para vocês entubou deixa um para dois deixa um para três tranquilo tranquilo você vai conseguir ventilar todo mundo assim mas vamos lá a inspiração é ativa ou seja o diafragma ele se contrai com isso ele provoca pressão negativa e o A entra só que o diafragma ele gasta a energia ele queima energia para criar essa pressão dentro do pulmão e a expiração eu só preciso abrir a boca ela sai é como uma uma bexiga de festa você sopra aí você segura ela quando você abre o A automaticamente sai sem fazer nada poxa minha gente mas peraí eu dei outro conceito para vocês chamado elasticidade mas o pulmão é assim o pulmão ele tem esse conceito de elasticidade quando o pulmão ele entra quando você faz com que o ar entre ele tem uma elasticidade até certo ponto por isso que a expiração é passiva quando você abre a boca é igual uma bexiga de festa ela volta para ficar no tamanho que era antes então a expiração não gasta energia devido a elasticidade outro conceito novo que eu dei para vocês tá certo então por que para entrar ela gasta energia porque existe um conceito do pulmão chamado estiramento estirar o pulmão para eu poder empurrar o A para dentro eu tenho que estirar o pulmão pela briga ora estirar o pulmão peraí não estou entendendo vamos mais doenças obstrutivas por exemplo asma dpoc eu preciso colocar nesse caso um tempo inspiratório 1 para 4 ou então 1 para 5 por que isso por causa do tal do estiramento não entendi não vamos mais eu vou explicar melhor para vocês porque isso se chama complacência poxa peraí agora agora veio um conceito que todo mundo fala na UTI e eu nunca entendi eu só vejo assim os médicos os fisioterapeutas olha eles tem uma complacência alta tem uma complacência baixa e eu nunca entendi vamos lá vou tentar explicar para vocês a capacidade do pulmão estirar se chama complacência se ele tem uma alta complacência ele tem uma alta capacidade de estirar se ele tem uma baixa complacência ele tem uma baixa capacidade de se estirar ele é chamado pulmão duro ele não consegue estirar porque ele tem uma baixa capacidade de estirar ok porém na vida nem muito nem pouco quando você vai estudar as doenças a gente parou nesse slide não foi? a gente descobre o seguinte doenças com alta complacência como por exemplo a asma DPOC ele é é bom de estirar vamos dizer assim ele tem uma alta capacidade de estirar ótimo só que o problema no caso DPOC por exemplo ele fica frouxo porque ele já tem destruição pulmonar e ele fica frouxo então quando o ar entra ele é tão frouxo que quando o ar quer sair ele fecha ora como é que eu resolvo isso? eu vou colocar um tempo de um segundo e pra sair de quatro ou seja eu vou dar mais tempo pra o ar vencer aquele pulmão mole aquela pulmão que fechou pra o ar ir pra fora então em doenças que tem alta complacência como o asma como DPOC eu vou ter que colocar uma sensibilidade de um pra quatro de um pra cinco pra ele poder vencer lembra que eu disse a vocês se o ar entrar e não sair acaba fazendo lesão pulmonar pode fazer até um volutrauma porque tem mais volume do que o necessário tá bom? então doenças de alta complacência e a asma a asma ela tem um bronquospasmo então a asma é assim quando o ar entra estira quando ele para de entrar a tendência da asma é fazer o bronquospasmo então a asma também tem uma boa complacência tem uma alta complacência só que ela vai fechar então eu tenho que colocar um pra quatro um pra cinco doenças de baixa complacência a Sara por exemplo sem desconforto respiratório agudo que a gente tá vendo muito no Covid ou um paciente com fibrose pulmonar tá tudo destruído pulmão tá duro tem uma baixa complacência então eu não preciso de muito esforço porque ele não vai colabar então eu boto um tempo um de entrada e um tempo um de saída tranquilo no mais eu posso botar um pra zero oito mas um pra um ok então vamos vamos entender melhor isso aqui se a complacência for alta eu coloco um tempo expiratório alto se a complacência for baixa eu coloco um tempo expiratório baixo olha que interessante alta complacência alta capacidade de estirar baixa complacência baixa capacidade de estirar então eu coloquei esse vídeo pra vocês entenderem vocês vão ver agora nesse vídeo o que é elasticidade do pulmão e no final ele não vai soltar mas você compare o pulmão de um lado com o outro que está colabado olha o ar entrando olha a elasticidade chegou a hora que ele não aguenta mais se ele soltar aí aí vem a história da elasticidade que vai desculpa olha o estiramento e agora a elasticidade se ele soltar ele volta pro tamanho normal então ele fez o estiramento e segurou porque senão a elasticidade mantém o pulmão no normal mas veja que o pulmão do outro lado está todo colabado isso também não pode acontecer e vocês vão entender depois quando a gente falar de ventilação mecânica como evitar que o pulmão feche todinho bora pra mais um conceito que é de fração de oxigênio inspirada minha gente eu falei na aula passada que nós aqui na vida real todos você que está me assistindo você respira internaliza 21% de oxigênio o resto é nitrogênio então pra eu sobreviver eu preciso de 21% de oxigênio eu estou dizendo agora a vocês que toda máquina todo respirador o mínimo da FIO2 é 21% porque é o mínimo pra gente sobreviver não existe nenhum outro que vai ser menos que 21% e o máximo 100% só que tem um problema minha gente aí aqui que complica quanto mais oxigênio mais é deletério pro paciente tá certo então como é que a diretriz brasileira fala sobre ventilação mecânica como é que se fala da insuficiência respiratória você tem que usar o mínimo de oxigênio para manter o mínimo de saturação possível um exemplo que eu dei aula de IAM quem lembra de síndrome coronariana aguda que se o paciente tiver acima de 90% eu não preciso colocar oxigênio porque o oxigênio ele fecha a coronária e piora o infarto então a hiperóxia pode levar a lesões minha gente é interessante mas isso é muito na teoria eu trouxe isso aqui que é do livro do Céssio eu tenho coisa que só dá para colocar o print para vocês não me chamarem de mentiroso tá esse livro diz o seguinte ele não sabe qual é o valor seguro de FO2 para o paciente que não cause lesão porém ele diz que valores acima de 60% por mais de 6 horas causa lesão pulmonar como a telectasia como pode causar irritação do espaço morto e o paciente começa a apresentar dispneia pela irritação começa a fazer tosse pela irritação começa a fazer traqueite pela irritação do oxigênio então o paciente a pior coisa da hiperóxia é o colabamento dos alvéolos a hiperóxia pode fazer isso então mais que 6 horas aí chega o covid aí eu chego a uma semana atrás na UTI tem um paciente que eu tive que entubar entubei o paciente só que não saturava bem a gasometria tava ruim e eu fiz o que? não consegui deixar a FO2 abaixo de 100 aí eu digo pronto minha gente saí preocupado enquanto eu tava saindo do plantão não teve jeito a gente trabalhou fiz o terapeuta foi lá fez o que podia de manhã à tarde também eu entubei no final da manhã ele tava muito instável pra ir de pronar mas quando eu ia saindo ele ficou de ser pronado aí eu chego essa semana o paciente tá bem melhor o paciente tá com FO2 de 40% e eu fiquei com a dúvida minha gente e aqueles 100% que eu deixei quase a tarde toda enfim fui atrás e achei esse trabalho que eu achei bem interessante ele é de 2018 tá veja que é antes da pandemia o cara fez uma revisão sistemática com meta-análise tá certo pra poder descobrir o seguinte oxigênio conservador ou seja baixas taxas de oxigênio com altas taxas de oxigênio e o que é que acontecia no paciente minha gente essa forest forest plot que é esse gráficozinho ele é fácil de interpretar tá se a Tereza estiver assistindo a live Tereza obrigado pelo curso que você me fez fazer é o seguinte minha gente essa linha do meio se tocar nessa linha do meio você diz que não existe diferenças estatísticas que uma coisa é melhor do que a outra então o que é que ele fez ele pegou todos os trabalhos veja que tá na primeira coluna da esquerda e ele comparou o seguinte veja que no gráfico embaixo tem assim é mais oxigênio e menos oxigênio do outro lado e no gráfico todas as setas tocaram na linha do meio que se chama hipótese nula ou seja não há uma diferença estatística entre dar muito oxigênio ou entre dar pouco oxigênio aí no gráfico na tabela esquerda veja que ele colocou pacientes neurológicos aí embaixo sepse emergências cirúrgicas pacientes críticos pacientes cardíacos não houve nenhuma modificação esse aqui é o risco de viés esse aqui me deixou triste desse trabalho também não houve diferença ou seja tinha um risco de viés aí para o menos ou para o mais não houve diferença ele não soube dizer se teve viés ou não em relação a esse trabalho e aqui que eu achei também bem interessante ele também colocou assim medical e cirúrgico ele separou e também não houve alteração não houve diferença evidência científica que houve melhora para quem faz mais oxigênio ou quem faz menos oxigênio apenas um se você ver aqui de baixo para cima um dois três ele não tocou na hipótese nula tá vendo aí ele fez o seguinte comparou o cara esses dias todos tá vendo é time e tem 360 dias e veja que o tratamento de oxigênio conservador e o liberal eles andaram lado a lado não teve muita diferença estatística entre um e o outro então minha gente assim eu acredito que com covid vai ter mais trabalho sobre oxigênio terapia no paciente tá é só a gente aguardar e essa minha observação desse paciente que eu vi não tem evidência científica foi apenas uma prática minha que eu cheguei e me espantei onde eu entubei o paciente e a FO2 eu saí e ela continua 100% é interessante né então pip eu vou ter que ajeitar o pip do paciente o que é isso minha gente isso aqui é impressionante de se entender é muito maravilhoso a pip é o seguinte a pip nós fazemos a pip com epiglote quando a gente bota o ar pra fora nosso volume corrente lembra que é o movimento sem esforço quando eu paro a epiglote fecha e faz essa pressão positiva no final da saída do ar tá o normal entre 5 a 20 ela serve pra não colabar os alvéolos lembra que eu ia explicar depois ela mantém ou seja o paciente começa a botar o ar pra fora começa a botar o ar pra fora aí chega num ponto aí você faz a pip ele não zera se ele zerar o alvéolo ele fecha e é capaz de não voltar mais então ele não zera só que quando eu entubo o paciente eu tiro a epiglote ou seja eu tiro fisiologicamente a pip aí o que que o ventilador faz ele dá a pip do paciente então entubou o paciente você vai ter que colocar eu coloquei aí 5 pelo menos que é uma pip fisiológica pra não ver colabamento do dos pulmões gente respira vou tomar água esse conceito é chato mas vamos lá esse esse vamos lá minha gente ó sensibilidade eu pendei pra aprender isso na quando eu comecei o TI a sensibilidade é o seguinte é o esforço que o paciente vai fazer pra respirar o ventilador ele tem um botãozinho chamado sensibilidade que você pode botar pra baixo ou você pode botar um número maior ou número menor ou número maior então tem aparelhos que ele chega a fazer números negativos e tem aparelhos que não que ele só chega até o número 2 número 1 não chega a número negativo menos 1 menos 2 mas vamos entender o que é isso quando eu coloco o número negativo eu deixo o aparelho menos sensível e eu digo pro aparelho assim bicho se tiver alguma pressão por exemplo via aérea o cara tossiu o cara soluçou aí você deixa ele disparar você deixa ele disparar a pressão deixa que isso aí pode ser ele vai entender como ele não tem cérebro que aquilo ali pode ser uma respiração aí ele deixa o paciente funcionar isso aí conversando com meu amigo Nailton é o mais fisiológico quando você deixa uma sensibilidade mais baixa tá porém eu posso colocar uma sensibilidade mais alta esse sim eu vou parar com a pressão não quero saber mais da pressão de via aérea não quero saber de tosse não quero saber de soluço e ele só vai disparar agora se houver uma modificação de fluxo ou seja se a velocidade que a máquina está mandando para o paciente se o paciente conseguir modificar essa velocidade aí ele entende que o paciente tá querendo respirar e deixa o paciente disparar então vamos lá recapitulando a sensibilidade ela é ajustada para deixar o paciente disparar a pressão ou seja valores mais baixos ou a fluxo tá então a história de disparar é o seguinte disparar é quando o paciente ou a máquina ela começa a respirar a gente chama de disparo então a sensibilidade ela serve para deixar o paciente disparar só existem três tipos de disparo ou a tempo que por isso que eu mandei vocês entenderem que o ventilador só entende o tal do tempo então você ajusta o tempo do ciclo e o aparelho vai disparar e o paciente é pressão ou fluxo e para entender isso vocês tem que entender a sensibilidade eu posso deixar o paciente disparar a pressão se eu botar uma sensibilidade baixa ou a fluxo se eu botar alta aí você diz assim rapaz complicou agora deu um nó mas olha que coisa simples paciente de covid quando ele para você não pode tirar da ventilação mecânica então como é que vai ser porque toda vez que eu for apertar o tórax do paciente o ventilador vai achar que ele está respirando então o que é que eu vou fazer covid parada cardíaca vai na sensibilidade da ventilação mecânica do aparelho e eu boto 4 a 5 se eu colocar 4 a 5 ele não vai entender que a sua compressão pressão ou seja ele vai esperar que haja uma modificação de fluxo como o paciente está parado ele não vai modificar o fluxo então o aparelho vai ciclar você na parada tem que colocar 12 que é mais fisiológico então numa parada cardíaca de um paciente com covid não bota você pega a sensibilidade e bota 4 a 5 e a frequência respiratória você bota a fisiológica que é 12 e o aparelho não vai disparar e você desliga todos os os apitos do aparelho todos os sensores de apito pronto tranquilo entenderam a sensibilidade espero que vocês tenham entendido acabou entubou o paciente você vai escolher o modo que você quer você vai colocar um volume corrente de 6 ml pelo peso predito você vai colocar uma frequência respiratória de 12 a 6 um FO2 já que entubou vai deixar 100% e depois é que você vai ajustar para o valor mínimo possível a pipe fisiológica é 5 e a sensibilidade é 2 porém tem aparelhos que é menos 2 e tem aparelhos que é 5 tem aparelhos que é 2 menos 2 tem outros que é 5 então você tem que descobrir quem é mais antigo e perguntar o valor da sensibilidade para a pessoa que está lá então está aqui a tela do aparelho que eu trabalho onde eu faço TI veja que o modo está em volume controlado tá bom então o que eu faço eu entubo o paciente aí o volume corrente eu vou calcular 6 ml pelo peso predito aí eu vou lá toco aqui e já modifico aí a frequência respiratória eu vou deixar entre 12 a 16 eu toco aí modifico o PIP eu acabei de entubar vou deixar 5 a FO2 eu vou deixar 100% olha que o tempo INS e o tempo EX eu já deixo 1 para 2 e relaxo relaxo muito bom deixou o paciente bem sedado você vai deixar no volume corrente no ventilação controlada volume e vai esperar 30 minutos com aqueles parâmetros que você colocou e após 30 minutos você vai fazer uma gasometria e pronto aí você vai começar a fazer outras modificações ou não pode ser que o paciente após entubar esteja excelente então minha gente a primeira parte só vai até aqui o momento da foto é agora vocês tem que saber isso aqui vocês tem que tirar foto disso aí entendeu esse é o momento da foto isso aqui é o que vocês vão ter que carregar para o plantão entubou é esses parâmetros que eu vou colocar a próxima aula que eu vou dar para vocês eu já vou me aprofundar um pouco para falar dos modos ventilatórios e a gente vai junto aprender a gente vai se divertir com os gráficos esses gráficos que a gente olha no ventilador e às vezes tem medo vai para o plantão então esse vai ser a próxima aula tá bom esse foi o que eu usei diretriz não achei uma mais recente como eu disse a vocês o que modificou foram os aparelhos eu utilizei esses três li esses três dois trabalhos e uma diretriz e além daquele outro que eu mostrei a vocês de 2018 para poder dar essa aula para vocês bom espero que vocês tenham gostado vou tentar tirar um pouquinho aqui a tela eu não sei se tem alguma pergunta que eu possa responder porque eu sou novo nisso deixa eu tocar aqui com comentário tem alguns comentários aqui estou vendo vocês tem alguma pergunta que eu possa responder ou está tranquilo dá para a gente encerrar aqui e na próxima semana falar de uma ventilação mecânica mais complexa o que é que vocês acham? bom gente não estou vendo nenhum nenhum comentário ah ótimo excelente aula obrigado obrigado Felipe Felipe me ajudou aqui se o som estava saindo se não estava o Felipe é um dos dos meus filhos científicos eu tenho alguns filhos científicos eu e a Ana a gente acabou adotando o Felipe ah obrigado Guilherme outro filho científico meu aí não adianta se for meus filhos científicos valeu minha gente minha gente obrigado eu espero ter feito bem simples eu vou tentar encerrar agora a aula pelo que eu entendi vai ficar gravado lá durante essa semana se vocês quiserem dar mais uma olhada nos conceitos tire algumas fotos de algum conceito se não entendeu dá uma lida depois mas a foto mais importante é aquela última que eu coloquei que é onde você vai utilizar no seu dia a dia e outra coisa tenta procurar na internet o peso predito se você estiver no local que não tem fisioterapeuta é bom usar porque se for pegar um paciente de 160 180 quilos não dá pra fazer 6 ml por quilo tem que ser 6 ml pelo peso predito tá bom alguém perguntou aqui em que situação fora da pessoa de covid sensibilidade é melhor se ajustada por fluxo ou por pressão a Adriana ok ótima pergunta Adriana na realidade o melhor é você deixar sempre ela mais baixa na fisiológica porque é mais deletério quando você bota muito alto que o paciente começa a fazer disparo pelo fluxo o paciente ele não consegue entrar porque o respirador não vai deixar ele diz assim olha tu só vai entrar se tu alterar o fluxo aí o que acaba acontecendo atrofia muscular atrofia de diafragma então o ideal é você deixar o mais fisiológico possível eu agora de cabeça não sei nenhuma outra patologia que você deixe ele muito elevado agora se você está querendo realmente que o paciente ele não entre porque ó está entrando já fiz de tudo modifiquei o modo ventilatório modifiquei pressão o cara ainda está entrando ainda tem que descobrir o que é isso está prejudicando ele você pode aumentar mas é raro é raro o melhor é você deixar o mais fisiológico possível eu espero que eu tenha esclarecido Adriana Adriana Reis Oi Marco eu só não entendi o que é APH não entendi se usa o mesmo protocolo de declaração mecânica nos APH me perdoe eu vou esperar você tentar escrever aqui os eventos esquemocos são mais frequentes nos pacientes coronários ok Adriana outra pergunta que você colocou aqui também queria saber se os eventos esquemocos em pacientes com ventilação mecânica FIO2 100% são mais frequentes nos pacientes sensíveis ok Adriana assim eu acreditava que sim só que como eu mostrei naquele trabalho o oxigênio conservador e o oxigênio elevado ele não tem muita diferença e ele ainda coloca aqui isquemia cirurgia ele colocou e não houve muita diferença tá isso ainda está sendo estudado a verdade é essa mas os trabalhos que eu vi a aula que eu dei da outra vez em suzinha expiratória eu até coloquei dei uns trabalhos mostrando vasoespasmo quando você faz hiperóxido então se o paciente tem isquemia ele piora a isquemia agora eu não peguei nenhum trabalho em relação a porcentagem eu não tenho como dizer em relação a porcentagem agora de cabeça teria que procurar a mesma coisa é o consenso agora de de síndrome coronariana né o que eu peguei que é europeu de 2017 e depois eles reforçaram isso em 2021 para o não supra só se faz oxigênio no IAM se for abaixo de 90 justamente pelo vasoespasmo coronariano e piora da isquemia então assim ó o paciente chegou tá com dor no peito aí você bota oximetria 93 não é oxigênio dá uma segurada bota faz um remédio faz o eletro faz o aéreo mas oxigênio não Ariadne Ariadna é que tá bem pequenininho o seu nome eu tava além da Adriana desculpa valeu minha gente então vou encerrar não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui eu vou encerrar eu agradeço a presença de vocês eu agradeço também em especial a Adela e o Everton ao Nailto, a Rafa e a Euro todos contribuíram pra pra essa aula ao Felipe que tava me ajudando aqui no WhatsApp também junto com a com a Adela enfim e eu espero que pra semana a gente se veja novamente eu vou tentar trazer pra vocês de uma forma mais simples de uma forma mais mais compreensível por quê? porque tem cursos de ventilação mecânica são cursos caros que você viaja às vezes pro São Paulo hoje agora não porque é Covid e que você vai fazer o curso vou tentar deixar uma coisa bem simples porque tem várias fórmulas tem vários gráficos que pra gente não é interessante não é então eu vou tentar trazer pra vocês o que interessa mesmo o que a gente vai usar numa emergência o que a gente vai usar no dia a dia e essas coisas mais complexas eu prefiro deixar pra um fisioterapeuta respiratório que tem formação que fez curso sobre isso e a gente faz o que a gente sabe de melhor a gente ceda bem a gente entuba a gente cuida ou seja isso aqui é pra gente chegar tentar ajustar tudo e depois respirar salvar a vida do paciente sentar e tentar ler o que é que tá acontecendo então pra semana eu garanto que vai ser é vai ser boa bom encontro da gente tá bom? então eu vou encerrar espero que fique gravada lá no canal vamos ver, tá? tchau até pra semana tchau